Oi, gente! Simone Paulucci para mais um vídeo e hoje, frases que todo professor fala em sala de aula. Alguma dessas frases eu tenho certeza que você já escutou. Então, se você tem alguma frase que não foi dito aí, escreve nos comentários, curta o vídeo, compartilhe, comente e vem comigo para mais um vídeo! Nas outras salas, os alunos são tão comportados, mas aqui... Olha, gente, presta atenção, porque isso aqui é conteúdo do Enem. Eu não disse? Fica conversando, aí tirou a nota abaixo. Eu vou chamar os pais de vocês aqui para conversar. Ah, se você fosse meu filho, já sabia muito bem o que fazer com você. Se você fosse meu filho, é uma varinha bem fininha, umas lapadinhas de vez em quando não faz mal. Eu vou contar até três. Um, dois, três. Já para a direção, agora! Quem terminar já pode sair. Já copiou? Olha, se começar a passar bilhetinho aí, eu vou tomar e você vai ler para toda a turma. Tire o fone do ouvido aí, você aí, ó. Tire o fone do ouvido. Qual a piada para você contar para todo mundo aqui, para a gente rir também? Quer copiar no meu lugar? Vem aqui explicar. Eu vou esperar você vir explicar. Você não está prestando atenção? Olha, você, vem cá, você mesmo. Vem aqui, você está aqui na minha frente. Já, agora. Não, não vale nota, mas é para fazer o dever. Não vale nota, é para fazer. É, o trabalho é pesquisado, só que individual na sua carteira. Não é em dupla, não. É, aqui não é lugar de salão de beleza, não, viu, Côsinha? Você veio para a escola para dormir ou para aprender? Não, não é hora de comer. Você está comendo aí por quê? Não é hora de comer, só na hora do recreio. Gente, eu já falei. Eu vou ter que explicar de novo. Quantas vezes vocês querem que eu explique? Milhões de vezes, é? Para que você tem dois ouvidos? Para que você só tem uma boca? Então, preste mais atenção, fale menos e preste atenção no que eu estou explicando. Passa a noite todinha em WhatsApp, Facebook, Instagram e não quer vir para a escola? Ah, deixa eu estar. Vou chamar sua mãe aqui para conversar comigo. Hum, que cheiro é esse aí? Esse salgadinho? Pelo amor de Deus, guarda esse salgadinho. Vamos, vamos, guarda, guarda. Tem que trazer lanche saudável. Isso aí não é lugar de xilito, refrigerante, não é comida não. Olha aí vocês aí atrás, o grupinho aí, ó. Para a conversa aí. Se colar, eu tomo a prova. Vou tomar e dou um zero. Dou um zero. Só vai para o recreio quem quiser toda a tarefa. Gente, só vai para casa quem copiar a tarefa. Eu não estou nem aí, vou esperar sentada. Agiliza a mãozinha aí, vocês aí, ó. Meu Deus do céu. Jesus, me dá paciência. Quem terminou, vou recolher a prova. E aí, você no fundão, repete o que eu disse. Hoje nós iremos ter uma prova surpresa. Daqui uns anos, você vai olhar para trás e vai se arrepender por não ter prestado atenção na aula. Meu Deus, eu já tentei de tudo, mas eu não sei o que fazer com essa turma. É, né? Você não leu um livro e quer ficar no Facebook, nas redes sociais, no Instagram e por aí vai. Aí não quer estudar. Gente, para quem estudou, a prova está fácil. Vocês entenderam ou querem que eu repita? As vezes eu me pergunto por que eu escolhi ser professora. Gente, eu vou passar um resumo bem pequeno. Presta atenção aqui, depois coloca os papos em dia. Pessoal, eu vou passar um trabalho valendo dois pontos para ajudar na nota de vocês. Menino, você está respondendo a professora, é? Vou chamar a direção agora, vou chamar os seus pais. Seus pais não dão educação para vocês, não? Está para me responder desse jeito? Olha, pessoal, eu só vou explicar quando ver a sala em silêncio. Vocês têm que dar graças a Deus por ter uma professora tão legal como eu. Você teve um intervalo inteiro para beber água e ir no banheiro. Aí quando entra na sala, quer sair? Com toda essa conversa, suponho que vocês já terminaram de escrever. Dá para ouvir o barulho de vocês lá fora, na rua. Vocês estão conversando muito. Ou vocês param de conversar ou vou botar todos para fora. Escolha. Eu vou abrir a porta. Quem quiser sair, a porta é sementinha de casa. Mas lembre-se, vai levar falta. Antigamente, era o professor que avaliava o aluno. Hoje, é o aluno que avalia o professor. Quando eu era aluno, eu respeitava o professor. Eu não sou obrigada a ver a sala desse jeito, barulhento. Eu vou sentar aqui, pois eu vou ganhar do mesmo jeito. E vou esperar se vocês querem aula ou não. Vocês é quem sabe. Escolham. Querem que dê aula? Então, prestem atenção. Senão, vou ficar aqui esperando a vontade de vocês. Entenderam ou querem que eu repita? Não se preocupe que no ano que vem, você recupera essa nota. Ai, ai. E pensar que vocês são o futuro do nosso país. Vamos lá, pessoal. Vou fazer a chamada agora. Prestem atenção. Não sou eu que preciso da nota. São vocês que estão precisando da nota. Eu só vou terminar de explicar quando todo mundo estiver em silêncio. Pessoal, quem estiver com chiclete, coloca aqui no lixo agora. Vamos, vamos, vamos. Quem está com chiclete. Vai ser prova em dupla. Você e Deus. O que eu vou passar aqui agora vai cair na prova. É um conteúdo de prova. Prestem atenção. Quem estiver conversando aí, não vai para o recreio. Já falei. E não vai ter aula de educação física. Não vai participar da aula de educação física quem está conversando. Estou vendo. 90% da sala vai ficar de recuperação. Eu estou avisando. Não quero emprestar atenção na aula. Menino, guarda o material e baixa a carteira. Eu vou chamar a sua mãe. Quer que eu chame a sua mãe? Você veio para estudar ou para conversar? Estude, porque eu não quero ninguém pedindo nota para mim no final do ano. No final do ano, vamos ver quem vai rir? Quem não prestar atenção vai levar pauta. Olha a chamada. Era pura interpretação de texto. Mas vocês não leem a pergunta? Menino, guarda esse celular, senão vou pegar esse teu celular da sua mão e vou entregar para a sua mãe. Tua mãe vai ter que buscar esse teu celular. Guarde. Sente direito na carteira. Você não está em casa. Eu. Tua mãe vai ter que buscar. Tua mãe vai ter que buscar.